O que minha vida tiver, eu te pago minha contra o make dos moleques Outra farmácia é ganhada, chega a rapaziada Lá que a tímica na mão, prazer passada Um rumo, um prejuízo, desce da ceia, lanterna da defesa Bebê da manha pra fazer surpresa Todos vão me mandar um salto na cara Abrir o mundo do seu mercado, me apertar uma fala Pronto, quem me chama, estão na captura Abrir o mundo do seu cara, uma criatura Batir com o prosbitar, eu sei que chora Desenvolvido, desespero, minha puta chora Só que eu não concorrei, e o que eu não queria Era ganhar a velha bolsa de colostomia É Luís Amo Cora 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 É, véi, tempo doido, hein? Ô não, mas que líder de aula Piráculas, meio de barracos Cadê os espaços? Me cuidamos Só a rapaziada